Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer com mais um vídeo e hoje galera experimentando o modo, no caso, sobrevivente, né? Dead by Daylight é um jogo de sobrevivência onde a gente tem que escapar de quem? Nada mais nada menos do que um assassino em série, porque eu fiz dois vídeos de assassino e não consegui matar ninguém. Agora vamos ver se eu consigo escapar pelo menos, né? Porque, pô, é tão fácil, os caras escapam, não tem como pegar, mas quando você tá correndo do bicho, o bicho consegue te pegar. Então eu não entendi nada, mas tudo bem. Vamos dar um pronto aqui, vamos colocar um no chat aqui, vamos ver se alguém vai responder. Vai começar, galera, vai começar. Vamos lá, vamos começar o negócio. Ah, temos algumas coisas novas aqui, ó. Show. E galera, esse jogo, o Leo Sniper, o Cavaco, a galera toda tá jogando, vou esperar um dia pra tá marcando pra tá gravando com eles. Porque, mano, disseram que é mais divertido gravar com mais pessoas. Só que, infelizmente, galera, como eu tava muito ansioso pra tá trazendo pro canal, resolvi tá trazendo agora esses vídeos, né? Mostrando um pouco do jogo. E, mano, o bagulho vai ser louco, o processo vai ser lento, a gente vai tentar agora sobreviver desse maluco aí que tá causando um terror aí. Vamos ver se eu consigo, né, cara? Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. Mas, espero aí que vocês gostem do vídeo, likezinho pra ajudar a gente na divulgação e vamos lá. Vamos logo, tiozão, vamos logo. E se eu morrer, cara, fazer o quê, né? A gente tá tentando. E eu tô aqui à beira de trabalhar, cara, à beira de trabalhar. Tá complicado, tem que trabalhar daqui a pouco. Vida de pobre, vida de trabalhador, mas... Sou limpinho, né? Cheirosinho. Então, vamos lá. Vamos lá, galera. Estamos como sobrevivente agora. E, tá, vamos tentar acender os bagulhos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. E se a gente consegue fazer alguma coisa, galera. E não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito, pra ajudar a gente na divulgação. Vamos correndo, cara. Galera, eu vou pelo fundo aqui. Ajuda aí, irmão. Deixa estourar, não, mano. Ô, porcaria, cara. Aí eu falei. Mano, corre, corre, velho. Corre, irmão. Cara, aí, ó. Como é que ele consegue me pegar tão rápido assim, e eu não consigo catar o cara, mano? Como que funciona esse negócio? Vamos lá, mano. Corre, velho. Vai, irmão. Corre. Foge, velho. Vai, mano. Vai, irmão. Tchau, tchau. Olha lá, ele pegou mais alguém, velho. O cara estoura o bagulho, velho. Ele sai correndo. O cara conseguiu prender mais um cara lá, mano. Ele tá pegando geral, velho. E até agora a gente não conseguiu. Estamos em quantos? Um já foi. Ou não? Velho, eu vou tentar... Vou tentar ajeitar isso aqui. Ele tá aqui, velho. Cara, eu só tô correndo. Mano, o cara chamou atenção ali, velho. Eu vou tentar... Eu vou tentar ver, galera, se eu consigo pegar um aqui, ó. Deve ter algum por aqui. Caramba, irmão. O cara pegou ali, ó. Velho, o bagulho... Olha lá. O cara morreu ali, velho. Eu tô correndo aqui, galera. Vamos ver se dá. Cara, cadê o bagulho pra acender aqui? Só quero acender um aqui. Já pegou mais um. Cara, eu só tô correndo. Mais um morreu. Salvei um cara, pelo menos, né, galera? Não tô achando nenhum motor pra ligar, galera. Galera, só que é o seguinte. Vou botar... Vou aqui, cara. Vou aqui. Não, não faz isso, não, cara. Nossa, mano. Já chamei atenção demais. Ah, não, mano. Não. Não. Não, 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 não. Ah, não, irmão. Ah, mano. Galera, o cara me pegou. Eu não vou nem tentar escapar, porque é o seguinte. Porque eu vou ter que trabalhar daqui a pouco. Horário, tá ligado? Tá ligado, mano? Olha o horário aí. Nossa, olha, velho. Ela tenta escapar, mas não escapa não, cara. Olha lá. Vai, 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 sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Vai, vai, mano. Não, 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 não. Muito foda o jogo Espero vocês aí, quem tiver o jogo, por favor Me adiciona na Steam E vamos jogar junto, galera, vamos formar um time Bem bacana e vamos jogar junto, beleza? Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês